Meus queridos, Gustavo Guerra de novo, bambando no YouTube. Vou mostrar pra vocês como que você deve fazer uma gravação de áudio, mesmo com um celular mesmo, só que com uma qualidade de áudio bacana. Primeira coisa, vocês viram o vídeo anterior que eu pulo o JMP1 aqui, toda brincadeira. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou abrir o meu programa aqui, que é o Logic. Vou procurar aonde está o playback que eu quero, certo? Então vamos achar onde é que está a bagaça aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vou catar o playback. O playback está aqui, eu vou simplesmente só arrastar esse playback aqui, vou jogar aqui num canal aqui embaixo, certo? Ele vai pegar, vai pensar um pouco ali na jogada, né? E vai renderizar o computador lerdo, mas é isso daí, ó. Então a faixa está ali em cima, aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Certo? A faixa está aqui. Playback está soltando aqui, ó. Certo? O que eu vou fazer? A minha guitarra está lá no canal número 1. Eu vou apertar o rack aqui do celular. E eu vou colocar o celular aqui na frente. Colocar ele apoiadinho aqui mesmo. E vou gravar a guitarra como se estivesse gravando uma gravação de estúdio, uma pegada disso daí. Depois eu vou mostrar como é que eu vou simcar isso aí. Vamos nessa? Depois que eu selecionei esses dois, que é o vídeo que eu quero e o áudio. Olha que doido o programa, né? Clicou com o botão direito, ó. Synchronizer Clip. Ele vai falar assim, ó. Vamos sincronizar isso aí. Meu, ele acha automático. Então ele vai fazer todo aquele esporte ali. E ele vai criar aqui, ó. Uma jogada única, ó. Que ele falou assim, ah, então beleza aqui, ó. Vou sincronizar. E aí você vai clicar com o botão aqui de volta nesse aqui, ó. Open Timeline. O que ele vai acontecer? Olha que doido. Ele abriu o vídeo aqui, ó. O vídeo que estava e o áudio que eu gravei. Note aqui, ó, que ele já até sincou a jogada aqui, ó. Né? Então vai ficar bem, bem legal. Beleza? Que porra dessa aqui, ó. Ah, que legal, ó. Você parou. Esse aqui, o de baixo, é o áudio da câmera. Do celular. E esse aqui é o certo ali, né? Onde eu posso... Deixa eu ver o que acontece aqui, ó. Ah, vou... Posso mutar esse lance aqui, né? Depois. E deixo só o áudio original. Vamos lá, meus garotos. Coloquei o celular estrategicamente colocado. Vou mandar um hack aqui, ó. Na jogada. Hack. Vai chegar o playback. Ó lá. Então note que aí está rolando o som da câmera. Do celular mesmo. Certo? Depois vocês vão notar a diferença entre a jogada na câmera, né? E aí, tá? Ficou. E aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.